Buzz Lightyear, o patrulheiro espacial que não é um brinquedo. Você é um brinquedo! O Buzz, que é um dos personagens favoritos dos fãs da franquia Toy Story, finalmente ganhou um filme solo, Lightyear. Finalmente também não, né? Na real ele já tinha um filme solo, uma série de TV, que são completamente desconhecidos porque a Pixar quis que você esquecesse. E eu vou comentar nesse vídeo, tá? Vou te contar por que eles odeiam esse filme aí do Buzz. É, cara, o Buzz Lightyear tem bem mais história do que tu imagina. Eu, na verdade, acredito que Lightyear é o filme mais polêmico da história da Pixar. Isso porque ele foi banido em 14 países por causa daquela polêmica envolvendo um beijo LGBT. Vou comentar sobre isso, sobre a polêmica dublagem do Marcos Mignon. Caraca, é só polêmica, né? Mas tu tá no canal certo, cara. Tu tá no Projeto Corneta. Espero contar com o teu like ali embaixo, entendeu? Custa nada, cara. Rapidinho, rola a tela, clica ali. Porque esse é um vídeo completíssimo, né, do Buzz Lightyear. Não vi ninguém fazer ainda. Vou falar o que eu achei do filme. Vou comentar das polêmicas e alguns segredos, né? Como também a viagem no tempo. Eu vi que muita gente não entendeu. Vou explicar tudo aqui pra quem ficar até o fim desse vídeo. Fechou, então? Bora falar de Lightyear. Lightyear é bom? Bom, vamos começar a falar então do assunto que interessa. Lightyear é bom? Porque, querendo ou não, gera aquela dúvida lá depois do Toy Story 4, onde eles tentaram espremer um pouquinho mais a franquia do Toy Story. Não tinha mais o que dar. E aí agora eles vêm com o Lightyear, né? Que é um derivado dessa franquia. Ficou bom. A gente precisava mesmo desse filme. O Buzz Lightyear aqui é um patrulheiro espacial que se perde em um planeta que tá a 4.2 milhões de anos-luz distante da Terra. E pra voltar pra casa, eles têm que consertar um sistema, um percursor de hipervelocidade, que vai levar o Buzz e a tripulação dele pra Terra na velocidade da luz. Só que pra ele conseguir consertar isso, ele precisa fazer testes na hipervelocidade. E toda vez que ele viaja usando esse percursor de hipervelocidade, ele salta pra alguns anos no futuro. Ou seja, ele viaja no tempo. Só que pro Buzz, o que passou alguns minutinhos, pra galera do planeta, se passaram alguns anos. E ele vai tentando isso diversas e diversas vezes. A galera vai envelhecendo, né? Ele continua na mesma idade, porque pra ele o tempo praticamente não tá passando. E ele se sente na grande responsabilidade de levar todo mundo pra Terra antes que os amigos dele morram, né? Porque tá todo mundo envelhecendo ali. Eu amo o filme de viagem no tempo. Quem me acompanha aqui no Projeto Corneta há algum tempo já sabe. É todo filme de viagem no tempo que eu amo? Não, não é todo, né? Tem uns filmes ali meio nada a ver. Mas a maioria dos filmes que são criativos, que envolvem viagem no tempo, me ganham. E a viagem no tempo, que tá presente no filme do Lightyear, é muito parecida com a viagem no tempo do filme Interestelar. Até porque, tipo, ela não é uma viagem que fica na questão de ficção científica. É uma viagem que existe. Essa viagem no tempo, ela é real. Ela é cientificamente comprovada. Então, o filme já me ganhou aí, cara, porque tem viagem no tempo. E quem me segue no meu Instagram sabe que eu tô escrevendo um livro de viagem no tempo. Se tu não sabia, te convido a me seguir no meu Instagram. Porque por lá eu tô postando as atualizações, os desenhos, que vai ser um livro com desenhos. Tem até um destaque no meu Instagram, onde eu conto alguns segredos sobre esse livro. Vou falar por lá quando que vai lançar. Então, se tu gosta do meu trabalho aqui no Projeto Corneta e gosta de viagem no tempo, cara, eu tenho certeza que tu vai gostar desse livro, entendeu? Eu não vi nenhuma série, nenhum filme falar sobre esse tipo de viagem no tempo que eu estou escrevendo no meu livro. Então, te convido a me seguir. Arroba Matheus Jussins, que o Instagram está aqui na descrição, beleza? Mas voltando aqui ao assunto do Lightyear. Aqui o Buzz, ele sente uma necessidade enorme de provar pro povo dele que ele é capaz de cumprir aquela missão. Porque o tempo tá passando pra todo mundo, a galera era novinha, tá ficando velhinha, tá tendo filhos. E ele não tá conseguindo tirar a tripulação dele daquele planeta. E, cara, apesar de eu amar Viagem no Tempo, eu tenho que confessar que o filme tem, sim, algumas falhas. Porque eu senti um pouco de falta de peso dramático nos primeiros 30 minutos, né, no primeiro ato. Parece que o filme, ele apressou demais essa abordagem de Viagem no Tempo pra saltar pra um momento onde esse recurso, ele não é mais utilizado. Então, esses primeiros personagens que aparecem, eles não geraram uma conexão comigo. E isso é algo que a Pixar já fez muito melhor em filmes como Up, Altas Aventuras, onde, tipo, nos 5 primeiros minutos, tu sente uma emoção, tu se comove, né, com a cena do Carl. Aqui em meia hora do filme, eu não senti uma conexão com esse pessoal, né, eles não souberam trabalhar tão bem esse sentimento. Mas eu acredito que é muito de propósito, porque a gente tem que se sentir apegado a outros personagens pra, no final do filme, isso fazer sentido, sabe? É meio que uma malandragem do roteiro ali. Tanto que quando a gente chega no segundo ato, né, que é a última missão do Buzz Lightyear, o filme, ele dá uma espichadinha que não é tão necessária pra apresentar essa turma aí. Porém, o meu destaque aqui, ele vai pro Sox. Eu adorei o gatinho do Buzz Lightyear e a função dele dentro da história, porque mesmo ele sendo um alívio cômico, né, mesmo ele sendo um personagem bonitinho, ele tem uma função do começo ao fim e ele, com certeza, é o melhor personagem do filme do Lightyear, sabe? Sem sombra de dúvida. Ele tá ronronando. Ele gostou. Sox, você tá gostando? Eu estou sim. Só que eu vejo um certo de um problema quando o filme decide focar nesses novos personagens que aparecem depois, que são introduzidos depois, porque o filme quer que tu te conecte com esse pessoal. Na verdade, eu ainda não consegui decidir se eu estou do lado do Lightyear, né, do Buzz Lightyear ou do Zurg. Porque é que nem eu falei, cara, isso é uma malandragem do roteiro pra fazer a gente se apegar a esses personagens pra quando o Buzz Lightyear tomar uma decisão, tu ficar do lado dele e não ficar do lado do vilão, né? Porque, tipo assim, olha, o vilão, eles transformam ele no final do filme num canastrão, num cara que é meio egoísta, sendo que não precisava disso, sabe? A gente consegue observar que, opa, é só pra gente não gostar muito dele, né? Porém, assim, olha, é um vilão que eu gostei, cara. Eu acho que o Zurg é um vilão legal, sabe? Ele é melhor até do que eu esperava, sabe? Porque não é o que a gente está esperando, é algo diferente. Entre tudo, eu achei a trama um pouquinho fácil demais, sabe? Não tem aquele momento onde o herói, o nosso protagonista, ele se vê numa situação em que, cara, vou desistir de tudo, sabe? Não tem jeito. As situações se resolvem fácil demais. Ele dá a volta por cima fácil demais. Então, senti que faltou um pouco de perigo, né? Mas, no geral, cara, eu gostei muito desse filme. Gostei bastante, sabe? Não é um filme nota 10? Não é. Eu acho que é um filme nota 7,5 pra mim. Porque ele tem, sim, as suas imperfeições, mas ainda é um filme muito acima da média. E, principalmente, é melhor que Toy Story 4, cara. É que também não é muito difícil ser melhor que Toy Story 4, né? Mas tudo bem. Agora, será que a minha opinião, a minha nota, equivale à nota do público geral que está assistindo Lightyear? Porque eu não sei se tu percebeu. Esse filme, ele está recebendo notas abaixo da média, sabe? Tipo, 4, 5... Mas por que será que isso está acontecendo? Será que é porque a galera não está gostando do filme? Será que é por causa da dublagem do Marcos Mion? Ou será que é por causa daquela cena polêmica de um beijo de duas mulheres que acontece no filme? Não sei, tá? Não sei. Vamos falar sobre isso agora. Não sai do vídeo. Bom, que nem eu falei antes, Lightyear vem sendo a estreia mais polêmica da Pixar e da história. Da história da empresa. Isso porque o filme, logo de cara, já foi alvo de esculacho quando anunciaram o Marcos Mion como dublador oficial da nova versão do Buzz Lightyear. E principalmente quando a Disney anunciou que esse filme ia ter uma cena LGBT. Vamos começar falando dessa aí. Antes da estreia, o filme foi banido em 14 países. A China e o Emirados Árabes falaram que eles não iriam exibir o filme justamente por conta da cena. Já alguns países como Egito, Malásia, Indonésia e outros decidiram não se manifestar sobre o motivo de por que eles não estão deixando esse filme ser exibido por lá. Qual que é o motivo desse, exclusivamente desse filme, não poder ser exibido em países onde é crime você ser LGBT, né? Não sei, galera. É um mistério. Só que a polêmica, ela não começou nesses países aí. Ela começou, na verdade, nos Estados Unidos, quando a Pixar escreveu o roteiro do Lightyear, animou a cena das duas mulheres se dando um beijo e eles foram barrados pela Disney dos Estados Unidos. Porque, segundo a Pixar, eles disseram que a Disney autorizava ter um casal LGBT, porém elas não poderiam se beijar. E isso acabou repercutindo de forma negativa, porque bem na semana que saiu essa notícia, estava acontecendo a semana do orgulho LGBT. E a Disney estava com uma foto do perfil, da bandeira LGBT, e muitas pessoas começaram a dizer que a Disney não estava se posicionando da forma correta. Porque ela era a favor do movimento, mas não estava autorizando cenas que representassem um movimento. Então os fãs fizeram protestos, os funcionários da Pixar protestaram e a Disney acabou cedendo, né? A cena foi liberada. E sabe qual que é o problema dessa cena? Nenhum. É uma cena completamente natural, que está inserida naturalmente dentro do filme, e você nem vê passar. Porque é isso que é pra ser. É pra ser uma cena natural, cara. E o problema, na real, tá na cabeça de quem vê. Entende? Ah, mas como é que eu vou deixar o meu filho ver uma mulher beijando outra mulher? Tu não deixou teu filho ver uma princesa beijar um sapo, e aí depois deu uma crise de salmonela lá? Ou pior, né? Tu não deixou teu filho assistir Branca de Neve, onde a moça tem 14 anos, ela está morta, aí aparece um príncipe desconhecido de 18 anos e beija ela. Daí está tudo bem, né? Porque daí é um casal hétero, né? Homem e mulher daí pode, né? Por mais errado que seja, daí pode. Mas o beijo entre duas mulheres, que acontece de forma natural, não. E é bizarro como essa cena, que as pessoas nem assistiram ainda, ficaram completamente revoltadas a ponto de estarem dando notas baixas nos sites de crítica. É um monte de nota baixa, antes da estreia, de gente que não assistiu o filme. E esse daí, né? Justamente o filme que tem uma representatividade LGBT, está ali com uma nota 4, 5, meio estranho, né? O único filme que tem isso está recebendo avaliações abaixo da média. E agora também saiu a notícia que o filme não está performando muito bem nas bilheterias. E essa é uma notícia muito triste, cara, porque isso só dá palco para a pessoa que não é mentalmente desenvolvida ainda achar que, na verdade, a bilheteria indo baixa é por causa da cena LGBT. Sendo que, na verdade, não tem nada a ver com isso. A galera só quer esperar para assistir no Disney+, do que ter que sair de casa, sabe? Se arrumar, comprar ingresso, pagar estacionamento, pagar pipoca. É caro, cara. Vai gastar uma grana e no Disney+, é praticamente de graça. Então é isso que está acontecendo. E não por causa daquela parada de quem lacra não lucra, não tem nada a ver. Na verdade, tem muita gente falando que isso também está rolando por conta da dublagem, que foi algo muito criticado no começo. Muita gente desceu a lenha, né, no novo dublador do Buzz Lightyear. E eu não falei na crítica o que eu achei da dublagem do Mion, mas eu vou ser sincero com você, cara. Eu gostei. De verdade, eu estava assistindo o filme e eu apaguei que era o Marcos Mion ali dublando o Buzz Lightyear. O cara fez um trabalho muito bom e muito profissional. O traje é mais do que parece. Ele não protege só o corpo, ele protege o universo. Só que a gente não pode ignorar o fato de que já tiveram outros trabalhos de Star Talent que não foram bons, né? A gente não pode ignorar esse fato. Então quando a galera já reconhece de outros carnavais alguns trabalhos, eles ficam, mas eu não vou assistir isso no cinema, sabe? Eu vou pagar para ver um filme que eu nem sei se a dublagem está boa. E isso acontece muito. Tem empresa que acha que só Star Talent atrai brasileiro para o cinema. Isso é uma mentira, cara. Isso tem que ser desmentido. Só tem que entrar na cabeça das empresas que não é só Star Talent. A dublagem brasileira tem um impacto muito grande. E o Guilherme Briggs, querendo ou não, mesmo essa sendo a versão alternativa do Buzz Lightyear, é a voz do Buzz Lightyear, sabe? E a galera estranha, né? A gente vai estranhar, sim, de primeira impressão, ver um dublador que não é o original dublando o mesmo personagem. Então tudo isso acaba influenciando, querendo ou não, a decisão da pessoa de querer comprar um ingresso, de querer sair de casa. Lá nos Estados Unidos, o dublador também mudou. Quem dubla o Buzz Lightyear é o Tim Allen. E eles usaram o Chris Evans, que é o Capitão América, para atrair um público maior, para ir aos cinemas assistir. Porém, nem sempre isso funciona, né? Porque às vezes a gente fica, pô, é só o filme do Buzz Lightyear, sabe? Não é que não seja importante, mas eu posso ver em casa, cara. Logo mais, sabe? É muito mais fácil. Então por que a galera vai sair de casa? Por que vão ir no cinema? Eu consigo entender o público, querendo ou não, também, sabe? Mas, sendo bem sincero, cara, eu não tô sendo pago pela Disney pra falar isso. Eu gostei do filme, gostei da dublagem, e eu acho que vale a pena se você dar uma chance pra assistir dublado, pra você ver que tem Star Talent que sabe fazer um bom trabalho. Não é segredo pra ninguém que o filme do Lightyear bebe muito da fonte do Interestelar, o filme do Christopher Nolan. Isso porque a viagem no tempo apresentada no filme do Lightyear é muito parecida com a viagem no tempo do Interestelar. E você sabia que esse tipo de viagem no tempo acontece na vida real? Não é um negócio de ficção científica. É uma experiência que já foi comprovada pela ciência. É possível viajar no tempo. E eu vou te explicar como. No filme do Lightyear, ele tenta atingir a hipervelocidade, pra conseguir chegar o mais próximo da velocidade da luz. Só que toda vez que ele atinge essa velocidade, ele salta pro futuro. Porque o tempo dele foi acelerado. Pra ele, o que passou alguns minutos, pros amigos passaram-se anos. Então, quando um objeto entra nessa velocidade, o tempo vai passando diferente. Porém, o tempo passa da mesma forma, sabe? Isso é uma questão de perspectiva. Quem observa, no caso a gente, os amigos dele, vêem o Buzz viajar muito devagar. Só que se o Buzz olhasse pra eles, ele veria os amigos se movimentarem muito rápido. E o tempo ia passar da mesma forma, só que de perspectivas diferentes, por causa da aceleração da velocidade. Tu mesmo pode fazer essa experiência um dia desse, sabe? Olha pro céu quando um avião estiver passando. Não vai ver ele ali bem devagarinho? Só que quando ele tá lá em cima, ele tá muito rápido. E isso é questão de perspectiva. Quem tá lá dentro, tá muito mais rápido do que você. E o tempo tá passando da mesma forma. Eu sei que falando assim é confuso, mas é muito mais simples do que parece. O nosso próprio planeta tem um tempo diferente de Marte. Isso porque o nosso universo é dividido em três dimensões. Altura, comprimento e largura. E no meio dessas três dimensões existe o tempo. Quando um objeto é muito denso, ele distorce esse tecido do espaço-tempo. E a gente tá numa curvatura desse espaço-tempo e tá sendo atraído pelo Sol. E Marte tá em uma outra distância. O tempo lá passa mais rápido do que aqui. Então se você conseguir entrar em um objeto que tem uma hipervelocidade, você vai saltar pro futuro. No filme do Buzz Lightyear, eles explicam meio isso aí, né? Porém, na vida real, é hipoteticamente impossível voltar pro passado. Porque pra você voltar pro passado, você teria que atingir mais do que a velocidade da luz. E nada no nosso universo viaja mais rápido do que a própria luz. E uma série que explica muito bem isso é o Mundo Mistério, do Felipe Castanhari. No episódio 13, eles explicam todo o conceito de viagem no tempo. E é fascinante, sabe? É um negócio de vibrar, de encher os teus olhos de brilho, cara. Porque sim, cara, eu sou apaixonado em viagem no tempo, sabe? É o meu tema da ficção científica e da ciência favorito também. Tanto que volto de novo a fazer meu jabá. Se você curte o meu trabalho no Projeto Corneta, tu com certeza vai curtir o meu livro sobre viagem no tempo que vai lançar. Porque, como eu falei, é uma história inédita de viagem no tempo. Eu não vi ninguém fazer. E no meu Instagram, eu tô postando todas as atualizações, né? Desenhos, quando que vai lançar, qual que vai ser o preço. Tem um destaque lá no Stories. Então me segue lá no Insta, tá bom? Tô te esperando por lá. Espero muito que você tenha curtido esse vídeo. E a gente se vê em breve. Tchau.